A governação é uma spreadshe toda. Eu vi aí um resumido que o irmão desse baixinho aí do Inúncio. É o baixinho? Eu vou lhe dites É o baixinho. O irmão desse anão aí Não, não, não. Espera, espera Está polytraga. O待ata chega daqui para mim Próxima. Calma. Você que me perguntou sobre Glen first Eu sou a responder. Nisso. Bolas baixas? Bolas baixas. Tá bom. O irmão desse senhor de pouca altura... Não, vamos ter respeito com o mais velho. Sim, eu vi ali que o irmão desse senhor de pouca altura... Irmão. Não, eu não tenho medo de nada. Eu já disse que na minha idade eu não tenho medo de mesmo morrer. Não, não estou a dizer... Vão fazer o que é comigo. Tirar só um romântico que falou. Eu estou a dizer que o irmão daqui é o senhor de poucos centímetros. Ok. Respite mais disso. Mas quando eu não sou... Eu estou a dizer o irmão do nosso presidente, que tem poucos centímetros, eu recebi um coiso ali, uma investigação muito forte, que incrimina muito. Não vou aprofundar, mas a nossa governação está totalmente errada. Todo mundo está a ver. Eu até podia falar um pouco mais, porque o Fred já me pediu... Não, 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 está porque está com todo respeito. Mas... Não, meu, não. Mas... It's my business, please. You know? Ok. Ok. Mas... Eu queria dizer uma coisa, a vossa excelência, sua excelência... Sim, mas com respeito. Com todo respeito. O problema é que nós faltamos respeito. Não, não, não. Nós somos livres do pinaio, mas não podemos faltar respeito. Eu ainda nem falei. Não, puto, como já começou. Mas já falei? Eu disse baixinho, não é baixinho? Disse poucos centímetros, não tem poucos centímetros? Eu não insultei ninguém. Não pode chamar o presidente da não, mano. Mas para mim é tipo um anão. Ok. Pequeno. Você vai me fazer fechar a televisão. Não. O pequenote. Eu não te confido mais. Tá, tá. Você vai me perseguir. Mas... Aqui está escrito governo no palco. Está bem. Esse governo no palco não tem bons passos. Irmão, o gostoso. Vou dizer assim. Os passos não são aqueles como o MC Roja. Está bem, please. Please, com todo respeito. Olha para mim. MC Roja dança bem. Considera-me teu amigo. Não, please. Mas tu a dizer então de outras formas. Porque... Esse governo no palco. Porque, sabe o que é que vai acontecer? Não vão entender mal ao Fred. Não vão entender mal ao Dopech. Por quê? Então se eles entenderem mal a ti, significa que eu tenho razão naquilo que eu digo. São burros. Não ofende. Se eu é que estou a falar. Dopech, só não ofende. A palavra burro não existe. Tá bom. Por que eu não posso usar essa palavra? Nigga. Você põe uma palavra no dicionário, está escrito estúpido. Dicionário português. E eu não posso usar essa palavra. Se eu aprendi o dicionário, mano, eu tenho que usar aquela palavra. Agora, por que você colocou uma palavra que eu não posso usar? Eu não consigo entender isso. Tá bem. Só peço para... Quem colocou não foi o governo? Tá bem. Só peço para... Quem autorizou o dicionário não foi o governo? Ele é baixinho. É motherfucking baixinho. É anão. No meu ver. É anão. Desculpa, desculpa. Obrigado pelo carinho e pelo show. É anão, desmão, foca. Tens muita coragem, hein? Não é coragem, são verdades. Não tens medo de falar mal de um presidente da república? Falei mal, dizer que ele é baixinho. Se ele for mais alto que eu, alguém que traga ele, diga assim, esse senhor é mais alto que tu. Ele é baixinho. Pequeno. Até o meu filho é mais alto que o matofoca. Eu só disse. O que? Eu só disse. Daqui a nada pode morrer, de repente temos que levar um fatinho para ele aí. Tipo, vem, vem lá se serve. Quem quer saber se serve? Se o braço do matofoca chega aqui, ninguém vai querer saber. O meu microfone parou, já não funciona? Ah, o meu, o meu, ah? O do dopa já não funciona. Liguei, liguei, liguei. É que eu vou dizer, você de repente sabe, parece o senhor, parece aquele daqueles tios que sempre vêm dar notícias. Espera, eu não estou a falar. Governo no palco. O nosso presidente parece aquele dos nossos tios que vêm dar notícias má. Depois logo que o gajo morre. Temos que levar um fatinho para o matofoca. Dio, tio, tio, com a presidência finais. Tipo, está a ir passear. Ok, obrigado, 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 obrigado. Para com isso. Vamos a considerar as finais, por favor. Vai lá, despeja de base, amém? Eu desejo boas entradas a todo mundo. Como dizem que eu não posso falar do presidente, pelo menos que haja mais centímetros para ele. Não, deixa eu falar com respeito. Não estamos a dizer que eu não posso falar do presidente. Meu desejo, mamê, é o meu desejo. Você não está a falar com respeito, mas... Estou a falar com respeito. Haja mais centímetros para o nosso presidente. Está bem, eu, meu. Vamos a considerações finais. Yeah, boas entradas a todo povo moçambicano. Continuem a trabalhar comigo. You know how I am. Há pessoas que...